Olhando bem para a sua vida, para a sua história, para o seu jeito de relacionar-se com as pessoas, com os acontecimentos do dia a dia, você se considera uma pessoa comum, igual a maioria, ou você se considera uma pessoa diferente, mais reservada, mais diferenciada. Isso é um peso para você? Você se esforça para ser diferente? Ou você se esforça para parecer normal, comum a todo mundo? É preciso aprender a lidar com a diferença. Outro dia eu conheci uma história interessante, que dizem que um tirano gostaria de saber como dominar o seu povo. Então ele mandou um emissário a outro tirano e pediu um conselho. Como eu faço para dominar o meu povo? Aí esse tirano que foi consultado, levou o jovem emissário a um milharal, uma plantação de milho, onde estavam aqueles pendões saindo para depois brotarem as espigas. E ele foi cortando todos os pendões. Cortou, 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 deixou tudo bem nivelado, tudo igual. E ele disse para o emissário, diga para o seu patrão, que para ele ter a ordem de todo o seu povo, o domínio de todo o seu povo, não deixe nenhum homem ser mais inteligente, mais bonito, mais criativo. Deixe todos iguais, nivelados, igual a esse milharal. Então ele terá o domínio de toda a sua nação. E eu li aquela história que parece muito, talvez sem sentido, se a gente olhar assim à primeira vista, mas depois eu comecei a pensar, será que nos nossos dias, de uma maneira ou outra, não está acontecendo mesmo com a nossa sociedade? Essa proposta de ser todo mundo igual, ela vem sutil. É na moda, é na mídia, é no jeito de falar, é nos lugares onde nós devemos ir, a forma como devemos nos comportar, as teorias que nós devemos acreditar, as ideologias que nós devemos defender. E sutilmente nós vamos sendo insinuados a pensar, a agir, a ser assim, todo mundo igual. É claro que dentro de cada um de nós existe esse anseio por ser diferente. Principalmente os jovens, os adolescentes. Ah, eu quero ser diferente. E aí se expressa de uma forma meio rebelde, mas todo mundo faz a mesma coisa. Então é uma caricatura do diferente. Mas no fundo está todo mundo sendo igual. E aí, nós como cristãos, como filhos amados de Deus, que fomos criados únicos e temos um papel único neste mundo, precisamos vencer essa tendência de sermos nivelados e termos a coragem de sermos diferentes. Eu conheci um jovem outro dia que estava triste, né? Ele veio visitar a Canção Nova e eu percebi que ele estava meio triste, meio mexido. E ele narrou uma história que pode ser a sua. Ele disse assim, olha, eu conheci Jesus Cristo em um encontro e fiquei apaixonado por Jesus. A minha vida mudou completamente, só que eu estou pagando um preço muito alto por isso. Os meus amigos já não querem andar comigo. A minha namorada já, a gente já estava pensando em casar, já estávamos com o noivado planejado. Ela terminou comigo. Os meus pais não estão me entendendo. A minha vida virou assim, eu estou me sentindo muito sozinha. E eu ouvindo aquele jovem, falei, meu querido, você saiu do milharal, né? Deus te chamou com um projeto maravilhoso. Procure os seus amigos aqui neste novo mundo. A experiência que você precisa fazer agora é conquistar essas pessoas, é se dar a conhecer, é abrir o coração. E fui mostrando para ele que existe algo maravilhoso. Existe uma proposta de Deus em meio às mudanças que ele nos propõe também a cada dia. E eu sei que aquele jovem saiu bem animado da conversa e eu fico pensando e digo mesmo para você, não tenha medo de ser diferente, para defender os seus valores, os seus princípios, a sua verdade, para ser você. Não se deixe nivelar pelas ideologias, pelas propostas midiáticas. Deus tem um projeto para você, ele criou você pensando em algo maravilhoso que você vai realizar. Se você aceitar a sua verdade, se você for você, seja você. Não vale a pena tentar ser outra pessoa, porque o projeto de felicidade que Deus desenhou foi para você. Não tenha medo de ser diferente. Aplausos 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 Obrigado.